E aí rapaziada, eu sou o Leo e estamos aí para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim falar para vocês aí sobre um guia para vocês estarem conseguindo pegar mais equipamentos LR, tá? São algumas estratégias que eu venho usando no global e que eu já usava no servidor japonês, tá? Então basicamente essas são as coisas que eu faço para poder estar pegando mais LR, para simplificar aí o farm. E também tem muita gente que fala, pô Leo, não dropa LR, não consigo e às vezes você está farmando do jeito errado, tá? Então já fica a dica aí já, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando rapaziada, eu faço like todos os dias lá na Twitch, o link está na descrição e no comentário fixado. Aparece lá para tirar todas as suas dúvidas, resgatar uma análise de conta que tem, análise de conta de graça lá na live. É só para você resgatar. Então cara, aparece lá que eu tenho certeza que você vai curtir, fechou? Bom rapaziada, aqui no JP, por exemplo, no servidor japonês, eu estou usando essa estratégia desde sempre, né? Só que aqui eu acabei por bastante tempo farmando outras paradas, né? Mas eu tenho uma boa quantidade de equipamentos aqui LR, ó. A quantidade que eu tenho. Já gastei várias para fazer acessórios e tudo mais. Então eu tenho bastante, no global eu tenho uma quantidade que é muito grande por quantidade que eu já farmei. E então, tipo, tenho bastante LR aqui. Eu acho que devo estar quase com 150, 200 LR. Então eu estou com bastante LR. A maioria aí não vai ter muitos, né? Então o que acontece? O que a gente faz para poder pegar mais LR? Bom, primeira coisa que você tem que fazer. Todo dia você tem um garantido, tá? Com essa fichinha aqui, beleza? Você tem essa fichinha, você vai ter um garantido. Show! Tá, Léo, peguei o garantido. Primeiro faz a do garantido, tá? Primeiro faz as runs do garantido. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai usar sua estamina, obviamente. Mas não faça isso sem comida, cara. Sempre farm com comida, velho. Eu até arrisco a dizer que se você for farmar sem comida não vai valer a pena. Então, ah, se você tiver lagosta também é melhor ainda, né? Então eu arrisco dizer que sem comida nem vale muito a pena farmar. Porque realmente, né? Então, é complicado. Você sabe que quanto mais equipamentos você tiver, mais chance você vai ter de dropar um LR, tá? Então isso aqui é a melhor coisa que vocês podem fazer. Outra parada importante, o buff da guild. A nossa guild, tivemos uns percalços aí, né? Tivemos uns percalços que a gente não pegou o buff. A gente pegou o buff errado, assim, o nosso vice-líder. Mas a gente já já está pegando o buff certo. É que daí o buff da guild ajuda muito. É uma hora e meia por dia que você tem. Ah, Léo, eu não estou numa guild que tenha esse buff. Busque uma guild que tenha esse buff, que é muito importante pra sua conta. Principalmente se você for free to play. Isso aqui vai ajudar. Sério, muito, muito, muito mesmo. Mas antes de você gastar sua estamina, presta muita atenção no que eu vou falar aqui, tá? O evento de desconto de estamina, ele foi anunciado, tá, rapaziada? O evento do buff aqui, ó. Ele foi anunciado dia 29, dia 30, daqui a dois dias. Vai ser liberado desconto de estamina em 50%. Aproveitem pra formar muito equipamento. Fazer muita comida. Cara, aproveitem o máximo possível desse evento. Porque ele vai ajudar muito, mas muito mesmo na conta de vocês. Eu tenho certeza, cara. Certeza absoluta, tá? Que vai ajudar absurdamente a conta de vocês, tá? Lembrem de aproveitar isso em todos os dias. O desconto de estamina, o desconto de vínculo. Eu vou deixar pra upar boneco também lá no desconto de vínculo pra vários bonecos. Então, cara, muito bom, cara. E, nossa, tem muita coisa, velho. Nossa, eles colocaram muitos dias, cara. Então a gente vai ter bastante tempo pra poder aproveitar esse evento. Ele já tava bem pertinho já. Tem um tempo, tá? E outra dica importante pra você que tá buscando farmar mais equipamentos, tá? Rapaziada, pela minha experiência no global e no servidor japonês, se você fizer o farm de equipamentos no modo de expedição, vem menos equipamentos. Eu já fiz isso por várias e várias vezes. No JP a maior parte das vezes que eu farm é por expedição. Então, cara, quase não vem. Eu não sei qual que é o RNG, o que que acontece. Mas, cara, é tenebroso, é muito ruim. Então eu não vou estar recomendando que vocês façam aí por expedição, tá? Eu acho que é bem ruim. E não vale a pena você desperdiçar aí 700 de estamina, por exemplo, pra botar 50 runs. Pra poder ficar tranquilo, por exemplo, né? Poder sair do jogo. Só que daí você não evolui nada, porque você não vai pegar o item, você não vai pegar nada. Então, tipo, não vale muito a pena, sabe? O ideal mesmo é você botar o 3X. Pra mim, o 3X é o que mais vem LR. É bizarro, tá? Tem gente falando aí que tá pegando... Cada um desses 3X pega um LR. Pô, isso tá perfeito, rapaziada. Isso aí é o meta que a gente quer ver. Então, só pra vocês saberem, tá? Falei do comida, falei do buff da guild. Tem as comidas peitoins, né? Que vocês podem pegar ali. Tem a lagosta. Tem o pacote de lagosta aqui. Não acho que é a primeira coisa que vocês têm que comprar na conta de vocês, né? O pacote de lagosta não é, tá? Tem coisas muito mais importantes nessa loja. Eu acho que tem vídeo aqui no canal. Dá uma procuradinha aí depois. Falando sobre essa loja aqui. Mas, resumidamente, tem coisas mais importantes. Como a parada dos talentos. Talento não, né? A parada da pedra esculpida. Aqui é muito boa. Tem a parada de trocar substatus de equipamento. A de aumentar o substatus. Então, tem várias paradas aqui que são bem core, né? Pra você ter na ponta se você for caixar. E eu acho que não vale a pena você abrir mão disso pra pegar lagosta. E ter chance de pegar mais LRs, né? Eu acho que é muito disso, né? Ter chance. Então, isso é mais importante. E outra coisa que vai potencializar muito o farm de vocês de equipamentos. É vocês estarem aproveitando aí as fases. Sempre fazendo a 15, velho. Porque tem gente que, por algum motivo do destino, faz em outra fase. E outra coisa, tá? Não recomendo que farm nas outras... Na de técnica, na de censo. Eu acho que não vale muito a pena. Não agora. Porque logo mais a gente vai ter um despertar de equipamento. Ele vai ter um novo despertar que tu vai precisar de 10 cópias do mesmo equipamento. 11, na verdade. Então, cara. Só saber essas coisas aqui já vai potencializar muito o seu farm de equipamentos. Você também, que quer fazer mais LRs, né? A dica aí que fica pra você também. Você pode fazer o equipamento. Projetar ele. Você usa alguns aqui, ó. Você vai pegar... Isso aqui já é a dica antiga, né? Você vai pegar... 2 UR... 2 UR e o resto de SSR. E vai clicar em projetar. E vai ver se consegue fazer um LR. Falhei miseravelmente. Mas tá tudo bem. Não tem problema. Vou tentar mais uma só pra poder mostrar no vídeo. Ai, mamei. Mamei. Queria fazer um LR pra o vídeo ficar bonito, né? Ai. E assim você vai conseguindo mais equipamentos, né? Então, esse é o importante. Até porque é uma das formas a gente gastar equipamento da melhor forma, mais eficiente no momento, né? Que é fazendo aquilo ali que eu acabei de fazer. Você vai queimar muitos equipamentos fazendo isso? Vai. Mas você não teria mais nenhuma finalidade pra ele... A não ser desmontar pra fazer pedra de... De up de equipamento. Que, na minha concepção, não é a parada do momento, não, velho. Isso vai sobrar pra gente por causa de eventos e tudo mais. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas, das informações. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu. E até mais.